Pra assar, eu aqueci o forno, forno aquecido a 180 graus, você pode ligar o forno uns 10 minutos antes de você colocar ela lá, de 9, depende do seu forno, gente, porque forno é muito complicado, eu sempre falo pra minhas alunas que elas tem que conhecer o forno delas, é obrigatório, porque isso é muito importante, porque tipo aqui na minha casa, eu tenho um forno industrial da Venâncio e tenho um forno elétrico da Fischer. Eu tenho um industrial da Venâncio e tenho um elétrico da Fischer, certo? Esse meu da Fischer, elétrico, ele é um forno de primeira qualidade, ele é um forno perfeito, só porque o meu forno elétrico eu aço a 200, 220 graus, certo? No meu industrial é 180, então, cada forno é diferente, por isso assim que nunca é uma regra, é o mínimo 180 graus, tá bom, gente? Não pode ser menos que isso. Aí você tem que conhecer o forno de vocês pra saber aí, realmente isso aí vocês tem que aprender sozinha, porque assim, eu não tô na sua casa pra ver seu forno, né? Então assim, você vai ter que aprender a fazer isso sozinha, conhecer o seu forno.